A importância da participação de uma empresa como a SFT Angola, em um evento como este, demonstra aquilo que é o potencial do setor das pescas no nosso país. A Angola quer cada vez mais aproveitar o potencial existente a nível do setor das pescas. Portanto, temos enormes recursos por serem aproveitados, por serem explorados, por serem potenciados, mas sobretudo também por serem internacionalizados. Queremos cada vez mais que hajam nos mercados mundiais, portanto, a nível do mercado internacional, transações em que estejam incluídos, de facto, produtos vindos de Angola. Portanto, para nós é, de facto, um motivo de grande alegria, porque demonstra que temos ainda condições de manter no nosso mercado, portanto, de manter uma empresa como a SFT, com essa robustez, com essa dinâmica internacional. Seria importante este evento para o próprio grupo SFT criar iniciativas a partir da Angola, interesse das empresas para a transformação dos produtos que a SFT captura, uma vez que aquilo que nós conhecemos do grupo SFT, eles capturam pescado. E a transformação deste pescado em Angola não se vê. Então, devíamos aproveitar com esta feira, a experiência que se está a levantar nesta feira, a própria SFT criar parcerias com empresas angolanas, distribuir, criar um segmento, uma cadeia de produção, em que eles capturam e empresas angolanas transformam este pescado. Então, nós queremos que, com o apoio de grandes indústrias, como o caso da SFT, que é um grupo que acaba por estar envolvido em muita atividade direcionada da pesca, da captura do pescado, que incentive empresas micros para existir essa parte de transformação destes produtos. Porque aí, para além de aumentar o desenvolvimento, aquilo que se espera das pescas, também criamos empregos para mais setores. Angola é um país com uma grande extensão marítima, uma grande costa marítima. Portanto, nós temos um grande potencial de recursos marítimos. Portanto, o nosso país é muito conhecido fora por sermos um grande produtor de petróleo. E quase todas as receitas petrolíferas, as nossas receitas petrolíferas, derivam muitas delas de uma parte considerável do setor petrolífero. Entretanto, a nova visão do governo de diversificar a economia, assenta mesmo em apostar nos outros setores. Um desses setores prioritários é exatamente o setor das pescas. Portanto, nós conseguimos ver grandes benefícios na aposta do setor das pescas. O que nós precisamos agora é de facto partir para a prática. Temos já de facto desenhado várias ideias, várias estratégias de ação. Mas o que precisamos agora é de facto, com o apoio de quem opera, de quem conhece o mercado, de quem conhece esse métier, precisamos então entrar para esse tipo de desafios. porque eles estão aí, têm oportunidades e nós temos de facto de explorá-las e também tornar o nosso mercado o mais competitivo possível. e eu imagino que o mundo está projetada e eu imagino que o pessoal está projetada para isso. e a forma de transformá-las que eu serei que voando lá na verdadeira efe de desenvolvimento. E assim,